Lá no sítio do compadre Que assusta quem vai lá Diz que tem um sucuri Que assusta quem vai lá Diz que tá ouvindo isso Limpou o pente e sorriu Quem tem medo dessas coisas Não é caboclo de pente Eu nunca tive pavor E topo qualquer parasta Vou mostrar a esse bicho Que não tenho medo de nada Vou mostrar a esse bicho Que não tenho medo de nada Saiu falando sofrinho Era mesmo animado Pegou anzola e caniço E mochila de outro lado Foi pescar nessa lagoa Quando eu tirarei assombrado Roubou seu sombeiro na água Veja só o resultado Roubou seu sombeiro na água Veja só o resultado Logo escutou o brudito Parecia-me no chão Era um grande socorrinho Em sua direção Deixou tudo que levou Correu de ver a missão Acabou sua valentia Coitado do Vicentão Na lagoa do compadre Já não quer pescar mais não Na lagoa do compadre Já não quer pescar mais não Na lagoa do compadre Já não quer pescar mais não Na lagoa do compadre Já não quer pescar mais não